Use uma micro-bureta e transfira 5 gotas de solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por decímetros cúbicos, para uma célula, de uma placa de 1 vezes 12. Adicione uma gota de azul de bromofenol à célula e misture. Adicione uma gota de cada vez, de solução de hidróxido de sódio. Misture bem a cada adição de solução. Legenda por Sônia Ruberti O ponto de equivalência ocorre quando se verifica a primeira alteração permanente da cor da solução. Música 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 Música